Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e hoje eu vou fazer a minha TBR. Pra quem não sabe o que é TBR, significa to be read e é uma lista do que você vai ler num determinado período de tempo. Pra quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu amo fazer esse tipo de lista porque é uma forma muito boa de você se organizar pra ler melhor. Gente, eu acredito fortemente nisso, sabe? Porque quando você deixa assim muito solto, começa o mês, aí você vai pensar Ah, o que eu vou ler? Aí você não pensa muito bem, não define o que você quer ler. Às vezes o livro que você quer ler você não tem, você precisa pedir emprestada a alguém, você precisa ir atrás de comprar, de baixar o livro pro Kindle ou pro seu celular. Então, né, tem um tempinho aí que você acaba perdendo nessa indecisão. Então eu costumo nos últimos dias do mês, no máximo no primeiro dia de cada mês, definir o que eu quero ler naquele mês. E claro que isso pode mudar, você não tá preso à sua própria lista. Mas é uma lista que você já pode deixar os livros ali separados, já ir atrás de pedir seus amigos se você não tem, ir atrás da biblioteca da igreja, se tiver na sua igreja. É uma forma muito boa de se organizar pra ler melhor. E isso faz, gente, muita diferença pra mim. É sério. O primeiro livro que eu pretendo ler agora em maio é o Estratégias de Leitura, do Esmar Souza. Quem me indicou esse livro foi a Fernanda, do Fala Fernanda. Ela tem um canal e também um Instagram, onde ela dá várias dicas de leitura, de estudo. Gente, ela é maravilhosa. Ela produz um conteúdo muito bom. Eu vou deixar o canal dela aqui nos cards e também o Instagram dela aqui embaixo. E eu resolvi ler esse livro porque ela disse que era super rapidinho e também porque era tipo um resumo do Como Ler Livros, que é um clássico. Inclusive, eu tô com o Como Ler Livros aqui em casa, mas eu pretendo ler primeiro esse resumo pra depois ir pro Como Ler Livros. Eu baixei só uma amostra pro Kindle e eu já gostei muito, por isso que eu resolvi continuar. Ah, eu comprei o livro. Tá R$2,99 na Amazon. Eu também vou procurar deixar o link aqui. Super baratinho. Se você não tiver um e-reader, tipo o Kindle, você pode baixar pro seu celular mesmo. Aliás, isso é uma super dica. Se você não tiver Kindle, você pode baixar ainda assim o aplicativo do Kindle pro celular. Então dá pra você comprar e-books lá na Amazon e baixar pro seu aplicativo e ler normalmente. Não é tão confortável quanto o Kindle, mas já quebra um super galho. Eu comecei a ler esse livro já e aqui ele fala sobre a importância da leitura, sobre o que nós podemos obter lendo melhor. Ele traz alguns dados aqui do nosso contexto brasileiro, dizendo que a grande maioria da população não lê ou então não compreende o que lê. E a partir disso ele vai traçar aí essas estratégias de leitura pra gente ler melhor, compreender muito melhor, fazer uma leitura mais ativa de tudo aquilo que a gente lê. Outro livro que eu quero ler nesse mês de maio é o As Boas Novas em Ruti, Redenção nos Campos do Senhor. Gente, esse livro é lindo, tem capa dura. E ele é o primeiro livro do Reverendo Emílio Garófalo. Eu já ouvi a série de sermões em Ruti que ele fez lá na igreja dele. Ele disponibiliza, gente, todas as pregações lá no site da IPCMA, Igreja Presbiteriana CMA. Eu vou deixar o link aqui também, porque eu amo ouvir séries de sermões. Eu baixo tudo pro celular e vou ouvindo. É maravilhoso. E aqui a gente tem esse livro. É um formato completamente diferente, gente. Não é a mesma coisa dos sermões. E eu tava muito ansiosa, porque se você segue a Monergismo no Instagram, você deve ter acompanhado todo o processo, porque o Reverendo Emílio é sempre lá pra escrever. E eu tava bastante ansiosa. E eu vou ler agora em maio. Outro livro que está na minha TBR é o Como Viremos, do Francis Schaeffer. Esse livro é um dos mais famosos do Schaeffer. E eu comprei vários em fevereiro do ano passado, na Consciência Cristã. Mas esse aqui eu não tinha lido ainda. E eu vi que tava ali na minha estante. Eu, gente, como foi que eu não peguei esse livro pra ler? Eu lembro que era um dos primeiros que eu queria ter lido. E eu acabei lendo outros, como o Verdadeira Espiritualidade, o Morte na Cidade. E não li esse aqui. Aqui o Francis Schaeffer vai fazer uma análise sobre a nossa cultura, a nossa sociedade ocidental. E vai tentar delinear algumas soluções pros problemas que nós enfrentamos. Tem, inclusive, um documentário aqui no YouTube do Francis Schaeffer com esse mesmo tema, com esse mesmo título, Como Viveremos. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, mas eu também recomendo que você adquira esse livro. Gente, eu sempre procuro ler, assim, quatro livros por mês. Não é sempre que eu consigo fazer isso. Geralmente eu fico aí na casa dos três. E eu também não coloco livros muito difíceis e muito grossos. Esses livros entram numa conta à parte. Eu vou lendo paralelo a outras leituras. Porque se eu pegar um livro, sei lá, de 600, 700 páginas pra ler no mês, só esse livro durante o mês, a probabilidade de eu cansar desse livro e não ler nem esse livro grandão e nem nenhum outro livro é muito grande. Então eu coloco na minha lista de leituras regulares esses livros, assim, até umas 300, 320 páginas e que não sejam, assim, super difíceis. Paralelo a essas minhas leituras mais normais, eu coloco os livros mais difíceis e mais grossos. O último livro que eu pretendo ler em maio é esse aqui, Vencendo o Mundo, do Joel Bick. Esse livro veio na Box 95. E, gente, olha que edição maravilhosa. Ele é da editora Fiel e eu realmente amei essa capa. Vocês sabem que eu sou apreciadora de capas bonitas. quando as editoras, assim, fazem capas maravilhosas. É muito bom que a gente elogie, sabe? Porque isso faz com que ele se empenhe mais pra trazer capas bonitas, gente. Eu realmente gosto dessa parte estética dos livros. Quem ama livros vai saber do que eu tô falando. E o subtítulo desse livro é Graça para Vencer a Batalha Diária. Vai falar sobre mundanismo. Eu pretendo ler esse livro aqui, mas, assim, eu quero muito ler uma ficção esse mês. Então eu não sei se eu vou ler esse aqui ou se eu vou ler alguma ficção. Agora eu estou sem ficção na minha estante. Então eu vou ver se eu baixo alguma coisa pro Kindle, se eu compro alguma coisa pelo Kindle ou se eu compro alguma coisa numa loja física. Esse mês é o mês do meu aniversário. O que é que a gente se dá de presente? Livros. Só que dessa vez eu vou comprar ficção. Porque eu tô com vários livros de teologia pra ler aqui, mas tá faltando ficção na minha estante. Então eu acho que eu vou numa loja física. Olha aí, é outra coisa que eu não faço há muito tempo. Vou comprar aí alguma ficção pra ler este mês porque faz um tempo que eu não leio. Se eu não comprar essa ficção, eu vou ler esse aqui que é muito bom. Bom, pessoal, é isso aí. Me contem o que vocês pretendem ler e façam esse exercício. Inclusive, postem nos stories no Instagram ou então numa foto mesmo e me marquem. Marquem o perfil sobre teologia que eu quero ver o que vocês pretendem ler. De verdade, gente. Experimentem fazer esse exercício. Escrever no papelzinho, colar assim na porta do guarda-roupa que é pra vocês lembrarem o que vocês se propuseram a ler. Isso vai fazer com que vocês tenham mais gás aí pra conseguir ler aquilo que vocês querem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal que agora nós teremos vídeos regularmente. Se vocês tiverem curtido esse conteúdo, deem um like e também compartilhem com seus amigos pra estimular também seus amigos a lerem mais. É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.